Considere f uma função real de variável real tal que aí ele te dá uma lei de formação f de x mais y é igual a f de x vezes f de y aí ele te dá f de 1 e f de raiz de 2 e quer saber quanto vale f de 2 mais 3 raiz de 2 vamos lá pessoal, isso aqui é o método do hang-hang você vai ter que ir fazendo, é o hang-hang vai ter que ir passo a passo, não tem jeito aqui não tem bizu pessoal aqui é manual, tem que ir no braço fazer de pouquinho em pouquinho pouco a pouco você chega, é o hang-hang pouco a pouco você vai chegando aí no resultado mas vamos entender essa lei de formação inicialmente vamos bater um papinho para não ter gritaria lá na frente para você entender a funcionalidade da questão o que a questão quer disso aqui f de x mais y é igual a f de x vezes f de y ou seja, a soma se transforma o que? no produto hipoteticamente, quanto seria f de 5 mais quanto seria f de 5 mais 4? como é que eu acharia esse resultado? mediante essa lei de formação seria f de 5 vezes f de 4 sei lá f de 6 mais 7 seria f de 6 seria f de 6 vezes f de 7 e assim sucessivamente ou seja, a soma ela se transforma num produto mediante isso a gente vai encontrando os resultados que a gente precisa então vamos lá primeiro caso que eu vou usar aqui isso aqui foi um exemplo isso aqui foi um exemplo para a gente entender a aplicação da fórmula da lei de formação que ele está dando agora começa a questão sempre comece você vai sempre começar com as informações que ele está te dando olha que legal f aí eu vou colocar aqui 1 quanto vale f de 1 mais raiz de 2? aí já tem que estar no sangue a soma ela se transforma o que? no produto bom, Marcão f de 1 mais raiz de 2 vai ser f de 1 vezes f de 2 f de raiz de 2 que é a mesma coisa que 3 vezes 2 que vai dar quanto? 6 a soma se transforma o que? no produto sempre cai uma questãozinha dessa aí nos concursos só que essa daqui é trabalhosa você tem que ir remando né? vamos lá achei um resultado aí desse resultado eu já faço o outro ó vou usar agora 1 mais 1 mais raiz de 2 lembrando a soma a soma se transforma o que? no produto quanto é que vale o f de 1? aí você tem que estar ligado quanto é que vale o f de 1? 3 quanto é que vale o f de 1 mais raiz de 2? 6 3 vezes 6 18 só que aqui pessoal se eu juntar aqui né? essa continha ficaríamos com f de 2 mais raiz de 2 igual a 18 só que ainda falta eu tô à procura né? tô indo em busca disso aqui então eu continuo remando aqui é raiz de 2 só que aqui é 3 raiz de 2 então eu tenho que né? tem que ir fazendo aí os cálculos vamos lá o 2 eu já encontrei só falta chegar aqui no 3 vamos lá qual seria o próximo elemento aqui que eu vou achar? vamos lá seria 2 mais raiz de 2 2 mais raiz de 2 vamos lá a soma a soma ela vira o que? o produto aí o aluno tem que ter calma porque se ele errar um número ali ele vai errar tudo aí vamos lá pessoal 2 mais raiz de 2 18 raiz de 2 quanto é que vale o f de raiz de 2? 2 18 vezes 2 36 enxugando a bagunça quem seria esse cara aqui? no final das contas seria 2 mais 2 raiz de 2 isso igual a 36 opa tá faltando pouco eu não quero 2 eu quero 3 então como é que eu vou achar o 3 pessoal? fazendo mais uma continha seria f de 2 mais 2 raiz de 2 mais raiz de 2 por isso que eu falei que é o hang hang você vai né e uma hora você vai chegar no resultado tá por que que eu tô fazendo de novo? porque eu não quero 2 eu quero 3 é o resultado que eu vou achar agora como é que a gente vai achar o resultado? a soma vira o que? o produto f de 2 mais 2 raiz de 2 36 vezes a raiz de 2 qual é o f de raiz de 2? 2 fazendo aí o cálculo 36 vezes 2 vai dar 72 enxugando aqui a bagunça 2 mais 3 raiz de 2 é igual a 72 vamos lá marcar o V da vitória qual é o nosso gabarito pessoal? letra B de Brasil Brasil acima de tudo maravilha? gostaram aí dessa questãozinha? o que é? 2